Eles disseram que eu sou qualificada demais pra vender maçã do amor. Eles querem que eu seja figurinista para o desfile no parque! Ah, já deu certo! Você ainda nem começou e já foi promovida! Aposto que é um recorde! Não consegui a vaga. Mas eu tô muito feliz por você, Harry. Deve ter tido algum erro, querida. O carteiro da internet deve ter te enviado o e-mail errado.